Na festinha é assim, nunca tô de bobeira O clima tá gostoso, só tem mulher solteira O que que é esse? Rola pra cá neném Esse é seu momento, sei que você faz também Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Se acabar, se acabar, se acabar